E aí, salve galera, eu tô gravando um vídeo aqui, vou dar a câmera pro cara aqui, ele falou que vai dar grau E gravando, vamo ver se é o bichão, põe aí primeiro aqui, ó Calma aí, tá ligado? Calma aí, calma aí, calma aí que eu já, tá ligado? Dá um salve aí rapaziada Cês é feio Calma aí Porra Arra aí Rapaziada lá, só metido louco Calma aí Vamos lá Uma treta fazer isso, é louco Ó, é mó difícil gravar Ó, parça, se eu acertar essa bike míssil eu vou dar pro vagabundo É difícil gravar né, dando grau e os malucos gravam parça É lógico, aquela coisa Os malucos gravam, tipo põe na cabeça aqui assim O Natan 019 cê é louco, manda muito Não Tá louco profissional O Natan 019 é Os caras tão fazendo arte aqui, ó Que isso caramba, que isso aí? Tem que tirar aí, tá pegando meu barco O que? Curioso E aí mecânico, como é que tá aí? Tá arrumando aí mecânico? Mecânico arruma carro Esse é o Chiquinho, tá? Respeita E Chiquinho faz o que? Arruma bike Toda zoada Por que esse Chiquinho assistiu o vídeo e você for lá depois? E você é o Betinho É Vende tudo por mais caro Vende tudo por mais caro Ó, eu fico pra garupar 42 conto, hoje não 42 conto, cara Oxa, olha o filho dele ali, ó E aí? Aí eu fui em outro lugar Comprar na Calói Ó, essas garupem mal ruim, vai quebrar E quanto que tava na Calói? Eu não fui na Calói Você foi em Ribeirão? Foi em Ribeirão? Cadê o grau? Cadê o grau? Desceu? Ah O que é isso, Marquinha? Tem um ferrinho aqui, ó Não é do banco, ó Com rasgar banco do caramba, tá que nem um doeste? Não, já tava assim já, ó E você tá prendendo o banco com câmera? É, vamos cortar um pouco Não tem outra coisa? Não, não, não corta não Pra amarrar na frente Não, pai, não corta não Fala se não é um relo Eu tô, então, ó Amarra no meio, é melhor Tem que apertar, né, velho? Poxa, isso não, não Tem que apertar Então, aperta aqui, então Vai lá, machão, vai Vai lá Poxa, mas você nem apertou, pô Vai lá Vai Rala, hein, braço Rala, hein, braço Nem vinte, cinco contos O cara lá que nós comprou três, buscando por cem contos, ele ainda tem ainda, ô? Tem Eu comprei uma lá que veio com o amortecedor Com esses trocadores aí, ó Nossa, ele tem uma lá muito louca, mano Com velocímetro É, uma barra, cem real Ele tem barra forte lá? Não Não é aquela forte não, ó Ô, esse araminho, viado Tá machucando o dedo, ó Você segura na... Aqui É pra segurar a pedra, assim, ó A mão dele Tem bomba aí, pás? Vingiu o pneu? Não Ninguém trouxe? Bomba de tacar no chão e fazer isso Tá Um porcão vingiu, agora não vem mais, não Que trouxa nesse cara Bomba do quê? Nossa, o cara apertou, hein, pás Bomba do quê? Poxa Cadê? Ficou chave, não? Não, eu já sabia que tava Ó, não deixaram suco pra mim Tem água O cara não bebe água do caramba Dá aí, dá aí Não tem freio não Se borde aqui não Aí, Wesley, dá pra mim ficar do seu lado E você dando grau E eu te filmando Bora, Wesley? Bora, Wesley As crianças do Maikinho teriam freio, viado Dá um minuto Passou muito pesado, né Foi isso Gordo pra caramba Daí, eu vou correndo atrás dele Quer gravar nessa? Eu sei Não derrubar não Relaxa Relaxa Vai ter que vender a casa, o passarinho Vai ter que vender a casa, o passarinho Olha os caras, olha os caras E o grau, cadê o grau? Cadê o grau? Cadê o grau? Olha que louco! Que pedal doente! Olha que gravação! Marquinhos, gravação! Daí, Marquinhos, gravação! Ô, Roberto! Comprou um par de pedal novo pro... Olha aqui, olha ali! Olha isso! O problema é comprar, não adianta comprar, pra ele estragar! Se liga o raladão, se liga o raladão! Levanta essa bike aí! É, eu sei que você pegou meu pininho, tá? Calma aí, calma aí! Deixa ele ficar mostrando! Desce o morrinho com essa bike lá! Desce o morrinho lá! Quer ver meu rosto? Qual? Eu vou achar essa... Daí logo, bro! Vou botar um raladão, vou pro meu! É amarelo? Agora sim, ó! Agora sim, ó! Agora sim, a bicicleta tem amortecedor! O vacilão tira o amortecedor da bike! Aí, ó! Aí, ó! Dá um grau pra você ver agora como é que amortece mais! Olha aqui, pichão! O que, Maiquinho? O que, Maiquinho? Pininho de... Ele tirou o pininho! Pininho, você pega um gino ali, desse aí! Você tem que comprar uns pininho da hora, Maicon! Eu sei! Eu tinha um desgranado da chave! Quem não pegou do carro? Você roubou o pininho do carro, Maqui! O Braia pegou! É um vacilão! Sabe aquele carro? Eu não vou nem falar! O carro do fulano ali! Papum! Você roubou o pininho do carro do fulano! Coisa feia, mano! Pode ser assim, ó! Não, não fui eu não! Pode precisar, compra! Vai lá comprar! O alemão que pegou e me deu! O alemão pegou os quatro pininhos! O alemão é esperto! Não foi que o alemão pegou e deu pra nós? Os pininhos de granada? Olha! Vai esquecer a chave ali no chão! Olha! Quem pegou? É um mecânico! Relaxa! Desceu, Wesley! O que você achou? Mano! Essa é parte! E é da hora! Caralho! Você pega uma velocidade! Tá! Mas dá pra fazer essa curva aqui de boa! E quando o Wesley foi tentando ser lá em cima? Caiu no mato! Da hora, negatinho! A curva aí, ó! Ô! 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 Cadê o Niquinha? Vai descer? Vai! Vai! Vai descer! Dá uma volta aí! Calma aí! Desculpa! Posso não ralar? Posso não ralar? Maiquinho, sobe aqui! Não! Tá agradante? Não! Não! Posso ralar, mas um surfadão não consigo, cara! E cadê a motorizada? Vou saber! Cadê a motorizada? O que? A motorizada do João! Vai! Já era já! Fiquei aqui! Vou te dar grau agora! Fala comigo! Não deu uma semana a bicicleta andando e já era! Quem? Era a bicicleta, não durou uma semana andando? Motorizada? Para falar! Para falar! Não! Não é! Marquinho! Peguei parada, botei para andar! Depois passou para a mão dele de volta! Aí você fez rolo no que? Daí foi! Na bicicleta? Não foi eu! Botei para andar! Eu vou para andar! Ui! Aí quando eu devolvi para ele! CDI parado, bobina parada! Choveu! Em cima do bagulho! Aí ele devolveu o celular para você! Falou que era roubado! Se fosse roubado já teria vindo atrás! O celular era roubado de bosta não! É que iPhone ninguém consegue desbloquear o bagulho! Foi tal de fulano duas caras lá! Que ficou falando para ele pegar de volta! Você sabe quem é! Mas deixa quieto! Rolo é rolo! Já é passado! Já era! Viu ralando o pedaço aqui? É louco! Desceu! Vou mandar um i! Para que ficar bravo! Pegar uma melhor! Vai! Caramba hein mano! Posso nem andar! Você está andando desde a hora que chegou aqui! Nela não! Peguei ela agora! Para de meter o louco tio! E quando eu comprar a minha barca? Eu não vou deixar ninguém andar não! Quero só ver! Trouxa! Quero só ver quem vai andar na minha barca! Tá bom! Ninguém está pedindo! Agora né! Porque eu não tenho! Quero ver quando eu comprar! Ei! Toda a barca que o meu irmão teve ele vende! Olha a minha aí! Minha está uma cota comigo! Cota! Cota mesmo! Você está ligado? Um mês só! Aqui ó! Dois! Mais! Cinco fi! Oh! Derrapa não! Parça! Oh! Não tem outros pneus para colocar não! Olha isso daqui que eu fiz parça! Oh! Ah! Olha o meu lá! Oh! Também! Rebaixada abaixo! Parça! Você quer! Qual que é? Qual que é a viradinha? Oh! Olha o jeito que você rala! Ele acha que rala mais pedal que eu! Olha lá! Meus dois pedal! Grava lá! Eu ralando! Nem tem mais pedal! Olha o meu Roberto! De noite quando nós deu pinhão lá os caras! Nossa! Foi dando um quebrão assim ó! Na hora que ele deu quebrou! Faísca! Isso é a faísca assim ó! Um monte assim ó! Dá uma parcelha até uma fogueira! Eita! Não tava! Isso é garanteirinho esse! É sério? Não tava não! Não é assim dia nenhuma torta! Não é aquele dia lá desse! Não tava! Não tava! Ele tava comigo aqui no... Ele tava de noite! Na Marquesa lá! Vai voltando! Lembra? Ah não! É! Ó! Quem não viu? Você e eu! Você tava despercebido se você tivesse visto! Não é para colocar a boca no bagulho não parça! Tá com corona aí! Não! Não! Isso aí é pior! Só uma baba mais ainda! Só vira assim ó! Acabou com a beta! Vai! Vai! Calma! Dá uma relaxada aí! Tô com pressa! Tá fraco! Tá fraco! Me avisa aí! Ó! Que cara de doente! Ó lá! Manda aí! Miquinha do bravo aí! Ó lá! Colocou a boca! O que? Querendo? Não! Eu vou amassar! Vai! Ô! O pininho não tá parça! O que ele falou que você pegou o pininho desse? Não tem nem bike! E daí! O bagulho tava ali tio! De onde você tirou isso? Não! Eu quero parça! Vai! Que cadeira não! Quem andou nessa bike lá na igrejinha? Eu não! Eu nem aí! Quando eu vim pra cá o bagulho tava com o pininho! Eu não peguei! Não tem nem bike! Então eu não peguei! Perdão! Toma aqui! É meu! Molequinho do relo! Vai arrumar seus dentes moleque! Por que? Vai meter macho! Por que? Vai meter macho por que? Não! Não para! Não para não! Você vai tio! Mete macho tio! Mas tio! Ninguém rouba seu pininho não! Olha lá o otário! Onde tá ali? Eu vi o filho da manhã! Aqui parça! O cuniquinha! Vou te amassar tu! Tá fai? Tá cuniquinha! Seu cu! Ficou bravinho foi? É lógico parça! Os caras te trolou! Você ficou bravinho foi? Deixa eu pegar assim uma coisa atuante! Tem que ficar bravo! Eu tava cuniquinha! Caramba! Você desceu do morro lá já? Desceu do morro lá já? Ainda subiu o morro! Tá gravando Roberto? Me manda gravar o cruzador aqui ó! Não! Quero gravar você descendo do morro lá! Que morro? Eu não! Não vou descer lá! Se ele desceu eu deixo! Eu vim parar aqui dentro do mato! Ah tá! Se ele pular da ponte você vai pular também! Não! Maria vai com as outras! O que que você vai fazer hoje? Maria vai com as outras! Que? Quem não bebeu ainda? O Nicolas já bebeu! Bebeu não! Ele bebeu! Eu vi! Não foi Roberto que o Nicolas bebeu? Dois golinhos! Sucurrui danado! Perfeito também né? Ô ô ô! Já bebeu parça! Ô parça tem que arrumar de novo ó! Que bom! Já bebeu! Tem coisa lá! Tá arrumando! Por isso que eu não... Fininha aí foda! Que ainda toa! Coisinha! Uma fininha ó! Alô! Muito obrigado! Niquinha né? Foi o Niquinha que tacou né? Alô! Qual é esse vacilão? E aí com a minha baixa? Tá ligado! Caiu eu nem vi ó! Vai! Você dá um brasil não sei! Não pai! Você não tá todo bravinha aí? Porque roubaram o seu pininho? A próxima vai ser do Niquinha! Vai ficar sentado! Aí gente! É nóis! No vídeo vai ser o do Niquinha! Ainda vai trolar! Vamos pro pininho dele! Fica com Deus! Fica com Deus! Fica com Deus! Fica com Deus! Tá um raladão aí ó! De final de vídeo aí! É nóis velho! Deixa o like! Agora também? Não é! E quando o Marquinhos? Lá no seu... No vídeo lá ele vem lá né? Ah mãe! Deixa eu ir pra Vila Conde! Com os caras! Vou com o Roberto! O Marquinhos mostrou o dedo no vídeo! É o maior viado! Olha ali! Deixa eu ver como que é essa fita! Ai porra! Eu falei! Isso aqui é o pau do selfie! Você figura no pau do Marquinhos ali! Aí você dá risada até né? Tirar alguma foto não? Deixa eu ver! Deixa eu ver! Caramba! O Tony não vai andar mais na minha baixa! Uma selfie vai! Todo mundo de família! Vai ser a tampa! Que que é? Que que é isso? Olha os caras lá! Os caras vai descer lá ó! Não! Você não tá vendo que tá filmando você não? Eu! Como é que tu trocou? É só... Cala a boca! Tá filmando você! A vacinação não tá vendo não? Não! Eu sei! Você tem que ver dentro da água! Ela filma dentro da água caramba! Eu sei! Eu vou mergulhar na barrada! Eu vi você mergulhar lá né? A câmera vai voltar cheia de terra! Quando você for lá... Você vai levar a câmera? Levar a parça! Quando eles gravarem lá! Não vai lá comer Nicolas ó! Tu 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 tu! Vem assim né? Não é não Nicolas? Não! Dá aí parça! Deixa eu gravar um babuinha aí! Deixa eu gravar né? Vou comprar uma dessa! Aqui ó! Pra mudar pro outro lado ó! Faz essa rolê! porra duas cara aqui fala chiquinho na verdade não que eu falei e cadê só ceci vendeu e vou comprar um celular é melhor do que fazer ruim e aí fala de mim cadê a bike que você ganhou vendeu pergunta pra ele onde está e daí é mas a minha eu tô com a minha até hoje cadê a bike que você ganhou hoje é e cadê a bike que ele ganhou fez rolo né cadê a bike que ele ganhou aí depois ele fica falando dos outros daqui a pouco ele vende aquela bike ali e depois vai lá no gigi comprar outra de 50 contas não tem nenhuma bike da hora lá não é eu vim eu pensei que era uma barra forte mas não é verde e água né eu também pensei que era e que vai que é é normal quadro normal não ele quer muito caro no bagulho sério louco ó tem uma bike lá com cor automotiva muito louca me interessa quantas barcos que tem lá e aí só tem um cabrito 11 e é louco nunca quando ele tem só vai ver quantas ele está perguntando não ó e tem uma sete então vamos lá ver olha eu vejo tem uma que pressa lá tá igual aquela lá você vai comprar comprar uma 26 para mim um sonho aí só aro 20 vai para o braé não ele já falou que tá com dor nas costas por causa de aro 20 não quero mais nada comprar aro 20 é boa mano a sua não dá dor nas costas parte porque seu guidão um pouquinho para frente desse lado simão parte da trilha e fez a curva de boa mano eu abaixei assim ó ó ralando aí hoje que juro por deus onde esse recumido acidez que é a minha bike para você ver você vai ver o ralando na churrasqueira na virada assim ó gaieteiro você é gaieteiro parque não agora ele fala de me pergunta da CC vermelha dele que ele vendeu e pergunta o que que ele fez com o dinheiro é ninguém sabe gostou a toa o que só se vermelha você vendeu o que que você fez com o dinheiro comprei a tela tá e se você vai tá pegando ainda tá bom tava eu não comprei a tela para o Moto G6 comprei para o Moto G5 mas colocou no Moto G5 a tela aham aham bicho mentiroso garteiro quando for ralar quando for ralar com ela rala aqui ó rala aqui Niquinho ó começa a ralar por aqui assim ó todos os caras da moto faz o zerinho com uma perna é com essa não pode ser com essa porque que eu quero falar do freio teria o freio aqui ó nossa ninguém sabia você descobriu a América agora e vai lá será que a minha não tem o que o menino enfiei a faca nas baita aí ó então toma então ó a mão e o outro oi e aí é e aí e é isso aí e eu não faz a tarde também o moto e aí para de gravar roberto eu vou montar o do grau chegou os caras do grau aí é só tampar as placas depois aí você consegue tampar as placas não é só não mostrar as placas tá chegando mais aqui já tá aí Niquinha caralho e aí eu conheço esse mano aí ó o problema é esses escapem aí mano fosse um escape não fazia barulho dá para ficar aqui eu não ia nem saber o barulho Roberto minha mil e duzentos só funciona no pé mas no grau os caras não tem nem tempo não toda hora que vai precisar grau faz barulho e ela a só esse escapamento aquele não dá só chave é nóis galera vou parar de gravar aqui porque os caras chegou para dar grau é nóis tamo é nóis não deixa o like vamos ficar